Vamos para a Londrina, vista pelo olhar do londrinense que conhece a cidade como ninguém. Veja só, o Wilson Lima me mandou uma foto do alagamento da Avenida Guilherme de Almeida, ali em direção à União da Vitória, perto do pavilão, local que segundo o Wilson, tá uma vergonha, não é de hoje que tá desse jeito, viu? O que eu já recebi de reclamação, na verdade é dos dois lados, ó. Lá do outro lado também, dá pra ver que tá uma lagoa, nas duas pistas. E curiosamente, rapaz, apesar de ser muito perto aí do pavilão, não é de hoje, é justo que se diga também que isso acontece, mas ninguém toma providências. Nem prefeito que entrou, nem prefeito que saiu, nem prefeito interino, nem prefeito que substituiu, nem prefeito que fica no lugar do outro quando vai pro Japão, e aí o povo fica nessa situação, mas assim, né? Ah, vamos combinar também, só passa gente pobre aí, né povo? É, pobre moe o pé, compra uma bota de borracha. É, não é assim? Certamente eles estão pensando desse jeito, e todos aqueles que passaram por lá e não resolveram, estão pensando desse jeito, porque não é possível, né? Não é possível. Eu não sei nem quantas vezes eu falei desse troço aí, ó. Uma vergonha pra todo mundo que passou por lá. Um dos principais acessos pro União da Vitória, pro Jamil Dequeche, né, também, por que não? Jamil Dequeche tá ali pela pista direita, mas esse pessoal anda de um lado pra outro, é rico em comércio, essa avenida. E aí, ninguém toma providências. Essa impressão que dá é que eles estão pensando assim, ah, esse povo é pobre, na hora da eleição a gente vai lá num dia de sol, pede voto pra eles e fica tudo certo. Todos parecem pensaram desse jeito. É impressionante, rapaz. É impressionante. Eu duvido que se fosse no bairro, teria ficado tanto tempo desse jeito. E vale pra todos que passaram por lá e não fizeram. Um telespectador anônimo me mandou o link para essas fotos. Ele fala assim, agora essa vagabundagem da Zona Oeste passou dos limites. Olha o que fizeram na escola estadual Cazuco Orrara, no Jardim Bandeirantes. Ele fala, olha só o que ele diz, que o tráfico é tanto no Jardim Bandeirantes, que só por ter morado no local, ali no bairro, se ele for condenado ao inferno, a conta já está paga pelo fato de ter morado no Bandeirantes. É o que diz o telespectador, palavras dele, não sou eu que estou falando. Esta foi a terceira pichação na escola em um mês. E eu encaminhei isso aí, inclusive, para o pessoal da patrulha escolar. Agora, uma vergonha. O que está chegando de reclamação e denúncia de tráfico de drogas do Bandeirantes aqui é um negócio de outro mundo. O Bandeirantes foi muito complicado no passado, melhorou bastante, parece que está desandando. Então, o pessoal do 5º Batalhão da PM, vamos dar uma acelerada aí no Jardim Bandeirantes? E outra coisa, é preciso falar que o Jardim Bandeirantes é um dos poucos bairros que tem uma delegacia de polícia em Londrina. A gente sabe que a polícia civil não tem a quantidade de gente suficiente, principalmente nessas delegacias isoladas, como é o caso do Jardim Bandeirantes, para botar o pessoal na rua para investigar. Mas, de qualquer forma, está aí, está dado o recado. É o telespectador que está falando, não sou eu. Isso é assunto da polícia, não sou eu que tenho que resolver. Minha função é falar aqui. Então, vamos apertar o policiamento aí no Bandeirantes, que o negócio no Bandeirantes está ficando cada vez mais feio. Daqui a pouco não dominam. Fica como 10 anos atrás, que era feio o negócio aí. No dia 20 de dezembro, é 20 de dezembro passado, eu mostrei aqui a foto feita pela Nalu Cristina, de uma árvore que ela chamou de pé de aranha. Cadê a outra foto? Aí, ó. Ela estava tomada por teias de aranha, estava realmente muito feia a árvore, bem em frente ao Sercontel, ali no centro, ali na João Cândido, esquina com a Piauí. Na época, eu encaminhei para a Sema, e agora, na sexta-feira, quinta-feira, ela postou essa foto da árvore recuperada, aquela outra foto que você viu ali, bonita, como é apropriado para as árvores que enfeitam Londrina. Então, o pessoal tratou a árvore, né? Olha isso, estava... Ia morrer a árvore, certamente, né? E o pessoal foi lá e recuperou. É assim, ó, é disso que nós precisamos, né? Trabalho bem feito, o pessoal da Sema aí, que certamente fez esse serviço, é por aí mesmo, tem que ir resolvendo. Não pode ficar empurrando com a barriga, dando desculpa que não consegue, que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, aquele outro, né? Para trazer problema para a população, a gente não precisa votar em ninguém. A gente, quando vota em alguém, a gente contrata aquela equipe, a gente contrata para resolver os problemas da cidade. E agora, uma passadinha em Cambé. A Karine Cristine postou fotos de uma obra que foi iniciada, segundo ela, pela Prefeitura de Cambé, na rua Maria Luísa Lemes Figueiredo, no Jardim São Paulo, e foi abandonada, de acordo com ela, depois de 50 minutos de trabalho. Então, isso na sexta-feira, até nós tivemos um problema com essa foto, já fazia quatro dias que esse local estava assim. E diga-se que a sinalização também não está feita da maneira correta, viu? Porque está muito perto do buraco. Olha aquele cavalete naquele lugar ali. Bom, mas de qualquer forma, eu encaminhei lá para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cambé, que ainda não respondeu a reclamação. O importante é que resolvam, né? Que deem continuidade à obra e sinalizem bem, para não morrer alguém aí dentro, de repente. E você pode participar desse quadro, é só colocar lá no seu Facebook, LeoJoséTV, tudo emendado sem acento, adicionar à minha página e deixar a sua mensagem. Se for uma reclamação, não esqueça, rua tal, em frente ao número tal, bairro tal, cidade tal, e a foto assim, ó. Nesse sentido, tá bom? O pessoal dá risada de eu falar aqui, mas fica mais bonito, não é esse para aí? É?